É isso aí rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live de Teardown A gente vai jogar esse joguinho né cara, muito da hora aí, que tem muita missão pra gente fazer, eu espero Né, não quero zerar esse jogo hoje, nem amanhã, nem na próxima live Porque né, pô esse jogo é muito da hora mano Vamos dar play aqui nessa bagaça, então tamo aqui no nosso cafofo Pera aí, deixa eu pegar outra cadeira que essa gente faz barulho mano Aí não dá né mano, aí não dá mano Aí não dá mano Enfim, vamos pegar mais uma missãozinha nessa bagaça aqui Sem mais enrolação Mas antes, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Se a gente tem dinheiro pra upar alguma parada nossa Tô com 780, vamos upar aqui o nosso Rocket Launch Vamos colocar ele pra ser um pouco mais forte Pronto, força 4 nele aqui, tá ligado? Beleza, eu quero upar mano, minha bomba, meu Rocket Launch Deixar eles tudo no talo, tá ligado? Tudo sinistro, então enfim Pra ficar top o bagulho mesmo Vamos vir nas missões aqui agora então E o que a gente tem pra fazer aqui cara? Tem essa missãozinha aqui, eu vou aceitar ela E quando chegar lá a gente vê o que tem pra fazer né? Que é muito mais fácil ver na hora do que Ficar lendo aquele textão lá, tá ligado? Enfim, tamo aqui, olha só que legal Pelo visto é um lugar novo, tá ligado? A gente nunca veio aqui Ó, roube computadores de Parisa para investigar Os pagamentos de Lee da Blue Tide Ou seja, tão desconfiando aqui dos pagamentos do cara, tá ligado? Ele pode tá recebendo um dinheiro aí Que não era pra tá recebendo Um dinheiro ilícito E a gente tem que roubar os computadores Pra poder investigar essas bagaças aí, tá ligado? Ó, tem vários computadores Tem os principais aqui Que são esses cinco E tem também esses secundários aqui A gente vai tentar roubar todos né cara? Porque, tá ligado né? A gente é hardcore mesmo Então, vamos dar uma passada aí Vamos olhar Como é que tá a situação Se tá difícil, se tem alarme Porque a gente tem que planejar um jeito aí De roubar os computadores rápido né mano? Vamos ver aqui Ó, tem um dentro dessa casa aqui É da missão primária A porta tá aberta Ah, bom não Ele tá aqui embaixo ó É, essa porta aqui Tá trancada Deixa eu ver se essa tá aberta Essa aqui tá aberta, beleza Bom, mas não é aqui É realmente naquela porta trancada Mano, eu vou usar aqui cara Uma bomba, tá ligado? Vou botar uma bomba aqui E vou deixar explodir mano O bagulho aqui é louco mano A gente vai entrar aqui Por bem ou por mal E olha só Tá, aqui o computador Tem um alarme nele, sacou? Tem até um servidor aqui mano Olha que doideira velho Pai, o bagulho é tenso hein mano Tá, beleza Vamos dar uma olhada em outro ali Cara, se todos eles tiverem alarme Eu tô mais ou menos enrolado Tá ligado? Deixa eu ver aqui Onde é que fica esse ó Essas portas sempre estão trancadas Mas aqui tá fácil né mano Aqui a gente entra pela janela ó Que é tranquilo Que é de boa Ó, mais um computador aqui Que tá com alarme também Meu Deus Essa janela aqui cara Eu acho que eu vou cortar ela já Beleza Fechou Meu Deus mano É muita segurança cara Tá tudo trancado aqui Nessa bagaça mano Vamos por cima aqui vai Pra gente não precisar ficar gastando Bomba à toa Por enquanto né Ó, tem mais um computador aqui dentro É um notebook Bem louco Beleza Caralho Todos eles tem alarme mano Vai ser difícil viu Ó, uma academia aqui moleque Aí sim hein fi Aqui vai complicar nosso lado Pra poder subir né velho A mobilidade aqui tá tensa moleque Voltar por trás daqui mesmo Às vezes eu fico espirrando mesmo mano Tenho Renite Sei lá o que eu tenho Mais um PC aqui Mano, tudo Todos os PC tão com alarme velho Tá difícil a situação Vai ser Vai ser tenso velho A gente vai ter que planejar logo uma estratégia aqui cara Ó, o barco da fuga tá bem aqui Não tem como mover Não tem como levar ele pra outro lugar A gente tem alguns barcos à nossa disposição Tipo esse E esse aqui Tá ligado A gente pode usar eles a nosso favor A gente sabe que esse lado aqui É baixo Então não tem como subir daqui pra cá É Com rapidez Então eu creio que Esse lado aqui tem que ser o último Não sei A gente pode começar daqui ó A gente pega esse Pega esse Pega esse Entra num barco Que a gente pode deixar aqui Tá ligado Daí a gente se encontra aqui Pega esse Pega esse Pega esse E vai ter outro barco aqui Que vai levar a gente mano Pera aí O foda que tem esse também né mano Cara vai ser difícil pegar todos aí Tá Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão Esse aqui é alto É Aqui é bem alto Putz É Nós estamos mais ou menos enrolados Véi Com essa bagaça aqui A gente pode começar por aqui também A gente pega aqui Que é o mais alto né Daí pega esse Pega esse Pega esse E pega esse Pega um barco Vem pra cá Pega esse Pega esse Pega esse Pega um barco E foge Talvez dê pra fazer assim também né mano Eu só preciso Deixar os barcos Preparados né Ó Aqui tá fácil ó Pra pegar esse daqui E eu só preciso Dar um jump Aqui ó Eu já quebrei essa porta Toda aqui mano Beleza Pega esse aqui E aí mano Véio Posso sair aqui na bagaça E já pegar um que tem aqui dentro Só que ele tá embaixo né Então A gente pode quebrar o chão Aqui ó Quebrando o chão aqui Agiliza a nossa vida Tá ligado Mas aí tem que ver né cara Porque aqui tinha que ser o último lugar Porque pra sair daqui É terço Tá então como que a gente pode fazer A gente pode sair daqui Tá de lá a gente pula pra cá Pega esse aqui na varanda Daí a gente vem Ó vou até quebrar a parede aqui Porque essas paredes é frágil mano Daí a gente vem aqui ó Já cai pra cá Cadê o computador daqui Tá aqui? Será? Acho que ele tá embaixo aqui Eita porra Pera aí Não me pegue fogo agora rapaz Ó pode pegar esse Pega esse Pega esse E aí a gente Sai doido aqui A gente sai doido por aqui E pega esse Opa Pera aí que ele não tá aqui mano Ele tá embaixo Tá A gente desce E pega esse Daí a gente entra no barco mano Puta merda Aí não né véi Aí deu ruim um pouquinho né Será que ele vai afundar véi Tá a gente deixa esse barco aqui Daí a gente pode pegar esse barco Tá ligado E vir pra cá Deixa eu até ver como é que a gente vai fazer mano A gente vai pegar esse barco Vai andar pra cá assim Tá ligado Daí vem vindo Vamos passar pela água né Então tá safe E aí cara Tá e daí a gente pega esse PC aqui ó Tá E aí mano a gente tem que voltar rápido E entrar no mesmo barco Ou então não Ou então a gente entra nesse barco aqui ó Esse aqui é até melhor Porque ele é mais rápido ó Então deixa eu pôr o bicho aqui Fechou Aí com esse barco o que a gente faz A gente vem Rápido Pra esse lado de cá Tá bora fazer o trajeto aqui Nadando mesmo Pra não tirar o barco do lugar Tá ligado Ô louco Será que tem alguma coisa aqui mano Opa Opa Olha só moleque Ah não Ó Item valioso E aqui pra dentro Mano aqui é tipo um lugar de minérios hein velho Olha que legal velho Ó Ah moleque Nossa e já vai pro navio já cara Por que não causar uma leve destruição aqui Tá ligado Só de zoeira mano Tome Tem mais Não acabou não mano Aqui embaixo que vai ser louco A parada ó Se liga fi Tá poxa moleque E esse aqui Será que esse aqui é inflamável velho É Tá pensando o que Tá voltando ao foco aqui né cara A gente vai tá vindo daqui assim né Tipo o barco Na verdade a gente vai tá de barco A gente pode parar onde a gente quiser Tá ligado A gente pode parar aqui Eu acho que é melhor a gente pegar esse aqui por último Eu acho que eu vou parar aqui no galpão Vamos ver o galpão ali Ver como é que ele é Tem um galpãozão cabuloso aqui mano Tá até aberto ó Põe bem aqui dentro que tá o PC mano Palhaçada hein mano Olha isso Um servidor mano Meu pai amado A gente pode parar o barco aqui ainda Tá ligado Daí a gente vinha por dentro né Pegava o computador Falta que a gente nem pode sair por aqui né Teria que subir a escada mesmo Pra ir por cima Mano falta que esses percursos a pé Vai demorar demais A gente só vai ter um minuto pra pegar isso velho Rapaz de não dar tempo mesmo A gente pode cortar um caminho por aqui assim ó Já sai aqui E aí o computador aqui tá onde? A gente tá em cima né velho Com certeza Trancado Putz tem uma prateleira dura pra cacete aqui hein Tá pera aí Deixa eu resolver isso Onde é que é a escada desse lugar? É aqui né Então é melhor a gente entrar por aqui ó Fechou Ô louco mano Puta que pariu velho Não era a minha intenção sabe Ainda bem que eu não morri Tá e aqui tá o PC Bom que a gente já pode sair aqui ó Filé É mano velho Vai ficar faltando só pegar o daqui né cara O daqui vai ser meio tenso velho Seria interessante a gente fazer uma subida mais rápida Pra chegar lá em cima sabe Aqui vai ser muito demorado mano Eu vou ter que Tinha que colocar aqui cara Deixa eu dar um tiro de rocket aqui tá ligado Bem na parede Ó beleza A gente tem um acesso E aí ó O computador tá bem aqui em cima Eu só preciso fazer uma escada aqui Usando as palanques né mano Usando as Palanques não Usando plank né cara Usando madeira Então Pior que eu sou muito ruim de fazer isso velho Mas É vamos Vamos pôr uma aqui Ó Ligada aqui Beleza E aí cara A gente Põe outra aqui Ligada Sei lá Droga Olha a merda mano Isso que é o foda Tá Eu vou segurar ela aqui pra cima Já fiz merda já mano Beleza A gente usa Ela Pra pôr outra Aqui Pronto Acho que funcionou cara Agora a gente só precisa o que Dar uns tiros de doze aqui ó Oh meu Deus Ficou um buraco ali cara Pera aí Vai Vou gastar uma madeira bem aqui mano Danada Só pra gente não Não ficar passando mal Fechou Esse seria o último computador então Daqui cara A gente tem que já sair doido E passar Pra lá então Eu vou abrir aqui Nessa parede Um rombo mano Deixa eu dar um tiro aqui de Não vou jogar uma bomba aqui Vai Pronto Fechou ó E aqui a gente já tá de cara Aqui no nosso barco ó Pra poder fugir Beleza cara ó Vou ser bem sério com vocês Eu não faço ideia Se vai dar tempo de fazer isso Mas eu vou tentar Tá ligado Vamos ver de qual é Se a gente não tentar A gente nunca vai conseguir Por onde que eu vou começar mesmo É por aqui né Vamos começar ali por cima E aí a gente vai roubando Vai roubando E vai vendo de qual é Mano Aí tipo A gente vê o que a gente pode otimizar No tempo e tal No decorrer do rolê mano Eu só vou falar um negócio pra vocês Tá ficando difícil esse jogo Cara E tá tendo que Tendo que demorar cada vez mais No preparativo da missão Então Tá O bagulho tá louco Ó Vamos lá Vamos fazer o plano então Aqui Vou dar o quick save Última Recapitulação Vou pegar esse computador Vou correr pra cá Daí mano Pera aí Deixa eu jogar uma bombinha aqui Ô merda hein Deixa eu dar o quick load aqui cara Porque né Eu acho que não podia ser a bomba Acho que tinha que ser um tiro de 12 mano Beleza Aqui eu abro o buraco Pulo pra lá Pego aquele PC Daí eu venho Pra onde Tá Daí eu vou pegar esse Passo pela parede aqui Entro pela outra parede Opa Não tinha visto isso daqui hein E aí eu vou descer E pegar esse Saio por aqui Né Aqui já dá pra vir por onde Dá pra vir por cima aqui né Cortando o caminho Igual um doido ó E aí Mano Eu precisava abrir um buraco aqui ó Tá vendo Ele tá bem aqui ó É só dar um tiro aqui velho Pronto ó Pego ele aqui Sacou E aí velho Hum Não Tô fazendo errado já cara Daqui eu tenho que ir pra cá E pegar o barco Meu pai amado mano Tá difícil aqui a A recapitulação da missão mano Pera aí Pera aí Tá eu vou sair aqui Vou pegar esse Cadê ele Tá lá embaixo né cara É desceu Pegou Entrou no barco Puts Pior que eu tinha que pegar aquele lá Cara também mano Tipo rápido Entrar no barco Parar aqui Tá Se dane Tá vamos nessa mano Eu acho que se eu fizer a missão Já contando o tempo Eu acho que é melhor Tá ligado Então vamos começar logo essa bagaça aqui Que aí a gente já fica mais de boa Beleza Roubou aqui Mano O foda é que é só um minuto Mano Um minuto é muito pouco tempo Cara Pegou esse Entrou aqui Pegou esse Saiu Pra onde é que eu vou agora mano Ah era pra cá Tá Tudo bem A gente não vai conseguir de primeira Nem fudendo né Ó Nem era aqui dentro Era aqui fora Pegou esse Entrou no barco Meu Deus Esse barco é muito lentinho Eu acho que nem é uma boa A gente ir com esse barco aqui Tá ligado Olha que absurdo mano É mano Só de ir com esse barco aqui Já vamos perder um tempo sinistro É melhor ir a pé Mas aí então Pegou esse Fodeu Até que tá rápido aqui ó A gente pega esse Pega esse Pega esse Pega esse Mas aí é que tá mano A gente pode mudar um pouco A estratégia também A gente pode pegar esse 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 Subir Pegar esse E esse Só que como é que eu vou subir né Enfim Deixa eu ir Vamos ir Vamos só ver O que que rola Meu pai amado É cara Nem fudendo que vai dar Pra pegar todos hein mano Cara Eu juro pra vocês mano Que eu queria de coração Velho Fazer essa missão Pegando todos Velho Mas eu não sei Como é que eu vou fazer isso Cara Bicho Eu consegui pegar todos esses Mas ainda tem um do lado de lá Como é que eu vou chegar lá rápido Velho É foda Eu vou ter que Mano Vou ter que ser obrigado Mesmo a pegar só os Os cinco Principais Mesmo assim vai ser difícil Se você for ver Os cinco principais são Esse 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 De qualquer forma Eu vou ter que ir nos dois lugares Tá ligado Ah o carro Bota lá mano Carro não sobe escada Carro no Mano Olha só Não tem uma pista Entendeu Pra pegar o carro E sair levando pros lugares Não adianta Eu não tô vendo aqui Uma Um lugar que eu posso usar esse carro Tá ligado Não tem onde usar esse carro Vou usar ele pra ir da onde Daqui até aqui Porque daqui ele não passa Tá ligado Ou então vou ter que ser muito motora Mesmo pra ficar dirigindo Pelas escadinhas Aqui Pelo amor de Deus Né mano Não tem como usar carro Nesse mapa velho Não faz sentido nenhum Então mano Cara E se a gente começasse De baixo Em vez de começar de cima Ó Embaixo a gente tem Esse daqui ó Se a gente começasse aqui Daí a gente passasse pelo buraco aqui ó E subisse mano Eu posso dar um tiro aqui de De rocket A gente pode passar pra cá ó A gente vai parar aqui dentro Mas aí a gente não tá num lugar muito favorável né velho Convenhamos Eu teria que subir mais velho Tá e se eu der mais um tiro aqui A gente sobe essa escada E aí Eu coloco uma bomba aqui na parede E olha só Já estamos aqui em outro computador mano Filé do boi Sai daqui carniça Pera aí Só tirar essa parede daqui mano Aí Ficou deitada Ficou melhor Daí a gente pega esse Beleza Daí o que a gente faz A gente sobe né Que a gente tem que pegar esse Só que aqui tá tensa a parada né velho Teria que subir bem aqui ó Sobe aqui E aí Sobe aqui Pega esse computador É muito rolê mano Olha a volta que a gente já deu A gente vai vir aqui Subir aqui Pegar esse Voltar pra cá E se a gente pegar primeiro esse Pular aqui embaixo E daí a gente sobe aqui Pega esse Eu voltaria Eu estaria deixando de lado esse Mas aí mano Eu acho que dá tempo Porque daí eu pegava um barco aqui E vim até aqui Pra pegar esse Esse E fugir velho Eu acho que eu vou fazer assim cara Vou deixar um só Sacou A gente começaria aqui Pá Pegava esse Vim andando por aqui Saia por essa janela aqui ó Ô fogo da minha vida E aí aqui a gente cairia na academia já Tá ligado Na doideira mano Pegava o bagulho lá Subia pra cá Pegava esse Descia Pegava esse Barquinho Pá É isso aí então Vou fazer isso Meu Deus Pera aí Vai pegar fogo não Então tá Deixa eu pôr o barco ali no lugar Estratégico então O barco no caso Ficaria aqui né Pra gente poder ir até ali E esse barco aqui é rápido velho Pelo menos assim quanto ele tá Sem bater né mano De qualquer forma Eu vou ter que entrar por aqui velho Porque é mais rápido Ou não né Tem a escadinha aqui também É Ok Subiria aqui ó Entraria pelos buracos que eu fiz aqui Os buracos da vida Pegaria aqui em cima Vinha pra cá Pegaria esse E aí fugiria É Eu acho que vou fazer isso mesmo Tá ligado Porque eu não vou ficar esquentando cabeça também E demorando pra passar a missão Mais do que deveria Já tem 40 minutos que eu tô aqui Só pensando no que que eu vou fazer mano É texto O jogo é difícil cara E é assim que é bom mano É assim que é da hora velho Eu vou ser bem sério pra vocês Se eu não fizesse live Não tivesse na live e tal Eu seria capaz de ficar um dia inteiro Arquitetando aqui Pensando como Que eu vou conseguir Fazer a missão Pegando todos mano Porque velho Eu acho muito satisfatório Você ficar Sei lá Tentando e conseguir Tá ligado É muito doido mano E vambora então Partiu Tá ligado Ó Pulou aqui Nem sei se eu vou morrer Perdi vida Mas tudo bem Sem problemas Peguei esse Passei pelo buraco Subi Sobe meu filho Pelo amor de Deus Já perdi tempo pra cacete aqui Mais de boa Vamos continuar Só pra ver no que que vai dar Tá ligado Pegou esse Saiu aqui Desceu Pegou esse também Entrou no barco Dirige até a escadinha Beleza Saio aqui Passo Sobe a escadinha Putz Esse computador Tá onde mano Tá em cima Tá embaixo Eu não lembro Tá em cima Tá aqui Beleza Perdi um certo tempo Perdi Mas É experiência mano O outro Ah aqui eu fiz uma subida Agora eu lembrei O outro tá aqui Daí a gente tem que só Sair Tá ligado Sair em direção ao barco E a gente tem um caminho Aqui pra sair Que é esse Deu tempo Pra ser sincero Quase deu tempo Se não fosse o atraso ali De ter É Ficado preso Na subida ali Talvez tinha dado tempo Então Eu acho que agora vai dar bom Pulou aqui Caiu Beleza PC da academia Pegou Ó Subiu Ah Pela mãe do guarda mano Qual foi Eu vou ter que botar uma talbinha ali Eu chego ali Eu não sei pra onde é que eu vou Eu não sei por que Eu não sei por que eu não sei Pra onde é que eu vou Eu não lembro o que eu tenho que fazer ali Mas de boa Vamos de novo Só pra Só pra ver de novo aqui Sei lá Só pra me observar Se eu não conseguir de novo Eu vou parar lá E vou observar E ver o que eu tenho que fazer Porque ali eu tô me perdendo Como se eu esquecesse O que eu tô fazendo da minha vida Quando chegasse lá E não tá fluido também Tá faltando algumas coisas Tipo quebrar um pouco a parede aqui Pra poder ir direto pro barco Talvez Não sei Nessa parte de cá também Eu tô sentindo que eu tô subindo Muita escada Eu subo essa escada Daí eu venho aqui Entro aqui Subo a escada Olha a volta que eu tô dando É muita volta Dava pra dar uma otimizada ali Acho que eu vou vir aqui Pra dar essa otimizada Tá e daqui eu vou pra cá É eu vou pra cá Acho que vai dar pra fugir agora Fugir Tá que deu mano Eu peguei um dos opcionais Eu peguei um deles Foi na conta Foi na risca Eu poderia melhorar um pouco o tempo Só que ia sobrar Em vez de sobrar 1,7 segundos Ia sobrar 3, 4 segundos no máximo Então não daria tempo Pra pegar outro opcional Mano É isso que eu consigo fazer Tá ligado De última hora Assim velho Se eu ficar tentando aqui O dia inteiro Se pá eu consigo fazer A missão pegando todos os opcionais Mas mano Seria muito tempo tentando Seria tensa a parada Acho que não compensa É melhor a gente ir pra próxima aqui Porque ninguém tem paciência Também de ficar assistindo Eu passando mal aqui Fala sério Quase nem deu Fui tenso